Amém. Salve a igreja mais uma vez. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, a palavra dessa noite, abençoa a irmã que trouxe esta palavra, Senhor. Senhor, traga ela, Pai, aquilo que traz mudança a esta igreja, o coração de cada filho que chegou aqui. Mudança, Pai, que eu falo intimidade contigo, Senhor, porque é isso que nós precisamos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa palavra. Amém. Pessoal da igreja, uma paz de Senhor. Amém. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por essa imensa oportunidade, né? Porque você ter a oportunidade de falar do grande eu sou é uma honra, né? Isso pra mim é uma honra. Irmãos, eu hoje estava meditando e eu dizia assim, meu Deus, eu não queria nada. Eu estou feliz só porque eu vou levar a Tua palavra, porque é uma honra. Aleluia. E agradecer também a pastora Jó Samete e o pastor Chico Chagas pela oportunidade e pela confiança de convite, né, de estar aqui, trazendo um pouco da palavra do Senhor. Confesso, irmãos, ficou um pouco nervosa, nem dormi de noite, estou acordando desde ontem. Mas não é com medo, não. É porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Falar de qualquer pessoa, de qualquer jeito, é muito fácil. Mas falar do grande eu sou tem que ter uma grande responsabilidade, né? Irmãos, eu recebi esse convite a semana passada pra trazer a palavra do Senhor. E desde aquele momento eu fiquei meditando, meu Deus, o que é que eu vou levar pra Teu povo? Né? E eu fiquei buscando e pedindo a Deus que falasse comigo, que trouxesse a palavra, que Ele queria, que Ele quisesse que eu passasse pra cada um de vocês aqui nesse momento. E aí, o Senhor colocou esse versículo, esse versículo, e Ele veio falando comigo no decorrer da semana, até... até onde? Ele veio falando comigo, esse versículo, e Ele está em Romanos 8, 28. E Ele disse assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Aleluia! E eu meditando naquela palavra, eu dizia assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu transmita com essa palavra? O que é que o Senhor quer que eu diga realmente? E eu fiquei pensando assim comigo, o Senhor disse que todas as coisas contribuem para aqueles que têm um propósito, né? Então, eu falo, eu comigo mesmo, porque a gente tem a mania de tomar a frente do Senhor. E eu disse assim, ah, já sei, o Senhor falou comigo. Eu vou falar de provações, né? Porque a gente passa com provações, pra lá na frente, tudo tem um propósito de Deus. Então, eu comecei a ler sobre provações. E eu comecei a procurar hinos que falavam sobre provações. Passei a semana todinha ensaiando, estava com tudo pronto pra falar de provações. Aleluia! Mas as coisas não são como a gente quer, né? E nesse intermédio de tempo, eu orava pela madrugada e o Senhor não falava. Eu dizia, meu Deus, fale comigo, é esta palavra, me confirme. E o Senhor não confirmava. E eu dizia assim, ah, Ele não confirmou, é porque essa é a palavra. Aleluia! E aí o Senhor me trouxe para um canto maravilhoso, que foi a igreja do Senhor, onde estou vindo todas as tardes para o cozinho de Jacó. Aleluia! E eu quero dizer, compartilhar para cada um de vocês, que esse pocinho é uma bênção na vida da gente. Aleluia! A gente pode chegar com qualquer problema, mas quando a gente chega naquele pocinho, de meio do dia, a gente sai daqui renovado. E eu cheguei naquele pocinho, antes de homem, e eu orei, e louvei o Senhor. E quando eu cheguei, eu escutei um grande clamor de um rapaz. E esse rapaz estava sentado na última cadeira ali, e ele clamava ao Senhor, e aquele clamor tocou o meu coração, e eu comecei a louvar o hino na minha cadeira, que esse não sabia, pastor. Eu conhecia, mas eu não sabia que não era aquele. E eu comecei a louvar. E quando eu terminei de louvar o hino, eu disse, Senhor, como é que eu louvo o hino desse, sem eu nem saber? Mas o Senhor já estava preparando a palavra de hoje. Aleluia! Glória a Deus! E ali eu fiquei, e o pastor fez uma oração, e ele foi embora. E às vezes, eu também refleti porque ele foi embora, e às vezes, nós estamos procurando uma resposta do Senhor, mas não temos, não temos, como é que eu posso dizer, paciência. E ele foi embora. E ele foi embora, e chegou a irmã Rosiclere, 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 com uma amiga, e o pastor deu uma oportunidade a ela. E ela veio, e ela falou assim, sim, e ele relatou, não foi pastor, ele disse assim, minha família não acredita mais em mim, eu tentei me matar, porque ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. E ele foi embora. E a irmã veio, teve a oportunidade, e ela disse assim, pastor, eu era usuária de droga, aleluia. Eu andava com um revólver na cintura, e ninguém confiava em mim, mas o Senhor me tirou da lama, e me trouxe aqui. O Senhor estava respondendo, o clamor daquele homem, que não teve paciência de esperar. Aleluia. E ali o culto terminou aqui, numa bênção, né, e ela foi sentar na cadeira dela, desculpa, antes de terminar o culto, ela sentou lá, e Deus bradou no meu coração, disse assim, vá lá, e diga a ela, que eu a amo. E eu fiquei encantando, eu digo, não Deus, será que é Deus? Não vou, não, vou ficar aqui. Passou um pedacinho de Deus, eu estou mandando você ir lá, e você vai dizer a ela, que eu a amo, e ela vai entender. Aleluia. Eu saí da minha cadeira, fui olhada, e um abraço leve, e disse, o Senhor mandou lhe dizer que ama você. Eu não sei o que está passando, mas Ele está dizendo que te ama. Aleluia. E terminou o culto, foi uma bênção, e eu fui embora. E quando eu cheguei no sinal, eu tenho umas coisas de dor, sabe, irmã? Eu vou cantando, cantando no meio da rua, e o povo passa, e eu louvando ao Senhor, agradecendo o nome de Jesus, e eu comecei a louvar o hino. Outro hino falando, da mesma coisa do primeiro hino, que eu tinha louvado aqui, e que também eu não conhecia ainda. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu estou lhe dando a palavra. Aleluia. Você vai dizer, para o meu povo, que eu os amo. Aleluia. Glória a Deus. E Ele diz assim, para você e para mim esta noite. Por que você se aflige? Por que você se entristece? Aleluia. Eu os amo. Aleluia. E isso basta. O amor de Deus, basta para mim e para você. Aleluia. Aleluia. E o Senhor diz assim a mim, filha minha, tu vai cantar o hino. E eu disse, Senhor, passei a semana ensaiando outro hino. Ele disse, tu vai cantar. E eu comecei a ensaiar o hino. E minhas irmãs, eu vou louvar o hino, mas eu quero que cada um que está aqui me ajude. Porque eu vou louvar sem ensaiar, porque o Senhor mandou. E quando Ele me manda, a gente tem que obedecer. Aleluia. 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 Meu irmão, eu queria que você se levantasse da sua camisa. você começasse a agradecer o nome desse Deus que te ama, que te quer bem. Aleluia. Deus não te trouxe aqui para ficar sentado em cadeira. Deus te trouxe aqui para louvar o nome dEle. Aleluia. Então comece a louvar. Aleluia. 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 Eu sou minha rei. Eu não sei mais o que o Senhor faz. Aleluia. Eu não soube mais o que o Senhor faz. Eu não soube mais o que o Senhor faz. Eu estou com Deus. Eu não soube mais o que o Senhor faz. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, justo em merecer, Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Ele te ama meu irmão E se estou fraco Se eu estou traído Ele não deixa de te amar Todos comigo O céu e o seu amor O céu e o seu perdão E o que seria de mim Deus me amou tanto E entregou seu filho Para morrer Ele morreu no nosso lugar Deus te ama Deus te ama E o teu amor É tão grande Incondicional Deus te ama E está sempre De braços abertos Certo pra mim Mesmo sendo assim Aleluia Aleluia Deus me ama Aleluia, Deus Aleluia Se estou forte Se estou forte Se eu estou Novo Senhor Te ama Aleluia Deus te ama Aleluia ai Veia Eu te amo Deus te ama Aleluia Eu te amo Te amou tanto e entregou o Seu Filho para morrer. Aleluia, Deus! Glória a Deus! E Deus te ama e o Seu amor é tão grande e condicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços alertos pra mim. Deus te ama e o Seu amor é tão grande e condicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços alertos pra mim. Aleluia! Aleluia! Não temas porque eu estou contigo. Não te assome porque eu sou o Teu Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor diz pra mim e pra você nessa noite que Ele te ama e isso basta. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que provações, Ele é maior do que aflições, Ele é maior do que tudo. Aleluia! Basta confiar. E Ele diz assim pra mim, minha filha, meu povo esqueceu o meu sacrifício. Aleluia! Eu morri por eles e eles esqueceram. Aleluia! Não se esqueça do amor de Deus por cada um de vocês aqui. Não se esqueça porque o propósito foi esse. Foi você. Ele pagou um alto preço na cruz pela tua vida. Então não murmure. Não ache que não vai acontecer. Porque Ele faz. Porque Ele ama. Ele é o nosso Pai. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor sofreu naquela cruz. Aleluia por amor de nós. Aleluia, Jesus. E eu falando com o Senhor, eu disse, meu Deus, como eu vou falar do teu amor? Ele disse, filha minha, vá pra palavra. Eu vou lhe mostrar onde eu falo de amor. E aí eu fui pra palavra, né? Eu fui pra palavra do Senhor e Ele foi lhe dando versículo, versículo. Meu irmão, se eu fosse pegar todos os versículos que tem falando de amor de Deus por nós, eu tava em casa ainda, viu? Porque amor de Deus é grande. E aí eu fui, pesquisei, e assim, Ele começou a falar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele não disse assim, para aquele que todo que crê nele tenha vida boa, só que não. Ele fala, o eterno é para sempre. Aleluia! As coisas do mundo se passam, mas as coisas de Deus são para sempre. E às vezes, meu irmão, eu e você se esquece disso. Às vezes a gente tá passando por provações, e aí, essas provações chegam tão grandes na nossa vida, que você diz, não, eu não vou pra igreja não, porque eu não vejo nada acontecer. Aleluia! Aí você faz que nem eu fiz. Vai pro versículo errado. Você não espera o tempo de Deus, meu amigo. Você não espera o tempo do Senhor. E às vezes, quando a gente toma esse caminho errado, acontece algo na nossa vida, que acaba, a aprovação acaba aumentando, e você diz assim, Senhor, tanto que eu clamo e o Senhor não me ouve, e Ele diz, e você não me escuta. O Senhor quer falar com você e você não escuta. Você está tão preocupado em resolver o seu problema, que você não ouve, não escuta a voz do Senhor. Aleluia! Ah, Senhor! E aí, eu fui pra outra palavra, e o Senhor dizia assim pra mim, Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E as coisas do Senhor são eternas, não acabam, né? E aí, o Senhor falou novamente assim, Toda vida, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, porque nos amou, temos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos, mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia! E aí, Ele fala aqui, mas Deus demonstra meu amor por nós. Cristo morreu em nosso pavor, quando ainda eram pecadores. Romão, o Senhor criou. E aí, quando Ele fala nesse versículo, eu já começo a ter uma visão diferente do que o Senhor quer falar comigo, porque o Senhor, Ele nos diz na Bíblia, que Ele ama só o crente, que Ele ama só você, que Ele ama só ela. Ele ama os pecadores. Aleluia! Ele ama aquele que está no pecado. Ele ama quem está lá no mundo. Ele ama aquele que não lembra dEle. Ele ama todos. Aleluia! Aleluia! E o Senhor tocou no meu coração para dizer à igreja, abraça aquele que o Senhor ama. Aleluia! Não vamos ficar aqui, eu gosto da pastora Laurinda, mas eu não gosto da pastora Silvana, porque a pastora Silvana não fala comigo, não dá paz de amor, é assim não. O Senhor está dizendo que nós temos que amar todos, porque Ele ama a gente do jeito que a gente é. E por que eu que estou pecadora não posso amar você, meu irmão? Por que eu não posso, se Deus me ama apertando? Aleluia! Então, Ele começou a colocar outros versículos. E agora não falando mais do amor dEle por mim, mas falando do seu amor e falando do nosso amor por Ele. E Ele diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. E depois Ele diz assim, Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns ao outro vos amei. Então, Jesus está dizendo aqui, o meu amor não é só pra você não. O meu amor é pra todos. E nós somos, nós, somos a porta de visita de Deus. Nós três. Então, nós temos que chegar e amar a cada um que está aqui. Aleluia! Temos que orar, temos que adorar ao Senhor. E o Senhor fala comigo e com você nesta noite. Vamos amar mais. Aleluia! Vamos acreditar mais no Senhor. Porque o Senhor os ama. E o Senhor quer fazer na mim e na sua vida. Só que a gente está nos preocupado com outras coisas. Aleluia! Meu irmão, nós somos tão egoístas, tão egoístas, que o Senhor fala conosco através de um irmão. Aí você diz, não. É a resposta de Deus na minha vida. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Não é o irmão que vai falar comigo, não. É o Senhor. Aí o Senhor diz lá no céu, eu uso o meu irmão porque ela dá o lugar. Aleluia! Ela me ama, eu uso ela para lhe abençoar e você não quer. Aleluia! E assim, Deus falava comigo. Tem muita gente deixando de ser abençoada. Muitas pessoas deixando de ser abençoada. Porque o Senhor chega para você e diz assim, Jesus vai salvar teu esposo. Jesus vai salvar sua mamãe, não. Que a irmã, ela vai passar bem porque a igreja é misericórdia. Ela não sabe nada, não. Não é assim, pastor. Julgamos que hoje possamos amar. Cada um que está aqui, amar como o Senhor Jesus nos ama. Não é um mar de brincadeira, não. Dizer, pai do Senhor, irmã. Quando eu saio daqui, irmã, me agarrar. Quer me abraçar. Que conversa. Quer saber amar, pastor. Deus tocou no meu coração que está faltando amor. Aleluia! Não é só aqui, não. Você vê o que está acontecendo no mundo. É falta de amor. Aí a gente está aqui para trazer amor para o mundo. Aleluia! Estamos aqui para levar o melhor de nós para o mundo. Aí o mundo vê a gente de uma forma diferente. Aleluia! E se eu não consigo amar meu irmão? Da igreja? Eu vou conseguir amar um drogado no meio da rua? Eu não vou. E o Senhor quer dar renovo a cada um que está aqui. O Senhor quer transformar. O Senhor quer libertar. O Senhor quer dar unção. Mas o Senhor diz assim. Eu te amo. Mas Deus, acredito na minha palavra. Me busquei mais. Aleluia! Meus irmãos, eu quero dizer para você. Que eu nunca senti uma unção e a presença de Deus tão grande na minha vida. Depois que eu comecei a vir para esse pocinho. Aleluia! Esse pocinho. Aleluia! O Senhor faz grande coisa aqui nesse pocinho. E às vezes eu fico triste, irmão. Porque às vezes vem quatro, cinco irmãos. Né? Eu sei que o horário. O horário não é um horário bom para todo mundo, não. Mas Deus morreu por mim e por você, irmão. Porque você não pode deixar fazer seu almoço vinte minutos mais cedo. Você pode. Mas é porque para as coisas de Deus a gente não tem tempo. Aleluia! Aí o que o que o Senhor faz? Pega o creme e bota no deserto. Ele bota porque ele ama. Ele quer falar com você e você não fala. Ele diz, eu quero falar com você. Você não fala. Você está bem. Você está indo para a igreja. Você está empregado. Sua mulher é uma bênção. Você não fala comigo. É o que eu faço? Tiro o seu emprego. Aleluia! Não é porque eu sou ruim, não. Deus não é ruim, não. Deus faz isso para falar comigo e com você. Aleluia! E foi isso que o Senhor fez comigo. Eu tenho um salão. E a pastora sempre me chamava. A pastora é uma vez na minha vida. E ela me convidava e eu dizia, não, irmão, eu vou. Eu vou para o pocinho. Eu vou, eu vou, eu vou. E esse eu vou, eu não paria. Foi o que Deus fez. Fechou a porta do salão. Meus irmãos, faz mais de dois meses. E eu não aperto ninguém. E para completar ninguém, para o meu secador. Aí ele dizia assim, aí você não vai nem a pau dentro. Não faz. Mas eu dou graças a ele. Aleluia! Porque o amor de Deus por mim é maior do que todas as coisas. Aleluia! E eu digo aqui de coração aberto. Aleluia! Estou muito feliz de estar aqui. E se o Senhor quiser me usar, eu não entro para nem pensar não. Se o Senhor quiser, olha, você vai passar, está todo isso no pocinho. Eu digo, fique lá. Aleluia! Porque quando o Senhor manda, ele se responsabiliza. Aleluia! Quando o Senhor manda, ele quer fazer em tua vida. Aleluia! Aleluia! E aí, meus irmãos, eu queria louvar mais um lindo. Agora eu queria que você se levantasse do seu canto. E que você abraçasse o irmão que está do lado e dissesse a ele, que o Senhor ama ele. E que você ama ele. E que tudo na sua vida vai passar, porque Deus nos ama. E o Pai, que ele não deixe o filho abandonado. Qual é o Pai que deixa o filho abandonado? Nenhum. Mesmo que o filho seja desgarrado. Mesmo que o filho ande na droga. Mesmo que o filho não o ame. Ele não deixa desgarrado. E o Senhor, ele nos ama do mesmo jeito. O Senhor nos ama ainda mais. Porque nós somos pecadores. E o Senhor é santo. Aleluia! Eu gostaria de convidar o ministério. Aleluia! 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 Vamos dar lugar. E a Jesus... Olha, eu sinto essa igreja tão parada. Que desculpe, sabe? Mas o Senhor está mandando o meu desculpe. Aleluia! Aleluia! Eu fico constrangida. Porque quando eu sair daqui, alguém pode pensar que é de mim. Mas eu não. O Senhor diz assim. O Senhor diz que faz. O Senhor diz que ama. E o povo é tudo parado. Aleluia! Deus ama você, meu irmão. Levante e ouve a Deus. Aleluia! 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 Ele está até o nome do Jesus. Aleluia! Glória! Ele está até o nome do céu. Glória! Vai pro céu sim, agora! Glória! Deus, aleluia de lugar ao Senhor o Senhor me honrar hoje aleluia o Senhor está passando neste lugar, aleluia abraça a peça do seu amor, se levante aleluia oh Deus grande aleluia Deus obrigado, aleluia por teu amor por não merecer sou pecador mas o Senhor me ama e o Senhor faz aquilo que me quer com quem ele ama, só gosta de você dar lugar, aleluia aleluia oh meu Deus aleluia 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 Jesus aleluia aleluia o teu amor o meu amor é um furacão que eu não vi aleluia 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 te ama, tá ouvindo, Jovem? Jesus te ama. Eu te amo em nome de Jesus. Aleluia. Abraça a nevejosa e diga em mim. Jesus ama ele. Esse daí, ó. Esse daí, né? Aleluia. Deixa Deus te usar esta noite. Deus te ama. Aleluia. 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 Bate dizendo que Jesus te ama. Bate dizendo que Jesus te ama. Bate dizendo que Jesus te ama. Aleluia. 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 Então a gente é feliz, a vez mais, minhas alunções, eu só lhe dame glória. Sei o quão maravilhoso que eu é, que eu não me engano, que eu te perco. que eu te perco. Vou, vou e ele me amou. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Me ama ele, me ama Me ama ele, me ama ele Me ama ele, me ama Aleluia, Jesus te ama tanto Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Deus, Jesus te ama tanto Eu amo aquele que ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Jesus te ama Oh glória Eu vou te amar Ele me ama 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 Amém. 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 Nós, amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Glória O Senhor está no negócio Tudo anda A pastora está dizendo aqui que está esperando uma resposta O Senhor confirmou Aleluia Eu creio que Deus vem confirmar A cada um que está aqui hoje Deus vai fazer algo diferente Deus vai fazer algo novo E cada um que está aqui Só deixa você crer Porque o Senhor está aqui para fazer tudo Aleluia o que diz Só basta crer Aleluia Eu vou dar irmã para não começar O saldo de irmã na paz do Senhor Quero agradecer a Deus Você lembra pastor? Eu vou te pedir a minha outra pessoa para contar Para uma rigória que meu esposo passou na autoescola E eu estava ali no meu canto Deus disse Diga a minha filha que louva esse hino Que alguém aqui né Estranou Eu não sei como foi que você chegou aqui Mas sabe de uma coisa Que Deus cuida de você Cuida de mim e de você Então receba este louvor Em forma de conforto Louvado seja o nome do Senhor E para saber que é o Senhor que matou Aleluia Este hino Eu vi hoje para o Pocinho Eu não pego o liberto dele E eu pedi a paixão de emprestado E não consegui pegar Aí o Senhor confirma agora Para perguntar para o meu Deus Aleluia O Senhor confirma Aleluia Glória a Deus Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Oh Deus Grande Obrigado Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quantas horas que o demor Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus manos Aleluia Mas prefiro confiar Deus cuida Deus cuida de alguém aqui Nesta mão Eu creio Em ti Aleluia Eu creio Em ti Eu olho pra ti E espero E espero Em ti Eu me vejo Eu me vejo Do seu lado eu estou E é bom que você saiba Eu sinto Eu sinto a sua dor Eu sinto a sua dor Eu sinto a sua dor Aleluia E o fogo acalmar E eu sinto o tempo certo Da vitória Eu sinto a sua dor Eu sinto a sua dor E o fogo acalmar E eu sinto a sua dor E pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu sinto o tempo certo O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei O amanhã Então recebe O braço meu Pois a tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Aleluia Eu cuido de ti Resposta em ti Começa a ouvir Eu cuido em ti Eu cuido em ti Eu cuido em ti Aleluia! 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 Porra não, pega a luz pra fora. Aleluia! Quem sentiu a presença desse Deus, vai amar em Deus e por onde hoje. Aleluia! Deus faz assim, Deus faz mais. Baixa você dar lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Você é preciosidade para Deus. Aleluia! Deus cuida de você. Lapida! Aleluia! Faz um vaso novo. Faz um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Aleluia! 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 Eles não sabem, Senhor. Eles não sabem o valor que você tem pra Deus. Aleluia! 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 Ele quejas da tua vida aрушir toda a sua vida. Aleluia! Não sabem o calor que você tem mas não é tão mais. Aleluia! Aleluia! Ele é dizendo que Jesus não te ama Ele te ama, Ele faz a tua vida Aleluia Glória a Deus Vem pelo seu interior Não tem nenhum valor Mas quem sabe quando você vale É o lábio da dor O que Ele faz? Te louvo a secular Nas águas do Espírito Louva-se Louva-se a tua doente hoje Aleluia O Senhor loucou Tirou o garçado Tirou e fez o sal Aleluia E trouxe um salto de honra Para adorar e grandecer O nome do Senhor Jesus Aleluia Eu confio com o homem Você tem valor Aleluia Exato o nome do Senhor Você está gravando Perseguido e humilhado Mas você tem valor Aleluia Aleluia Ele está dizendo Que as coisas eu tenho Para você Meu filho São coisas maravilhosas Que você não pode imaginar Receba Até pronto Meu pequeno Não, meu não É coisa grande que o Senhor tem Aleluia 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 Nós somos amados do Senhor Aleluia 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 Deus Aleluia Ele está dizendo Você já perdeu Você é uma preciosa Aleluia, Deus A vida da poder Aleluia Quem olha o meu interior Não perde o valor Mas quem sabe quando você vai É o mape da dor Tirou você do mal Nas águas do Espírito Lavou Receba a missão de Deus a sua vida Aleluia O Senhor que é vós É crucificoso na tua vida O Senhor vai levantar você Como é a vida do Senhor Aleluia Glória a Deus Ele diz a mim Você tem outros planos Mas os seus planos não são os meus Aleluia Quantas vezes mal tratado É seguido e humilhado Mas você tem valor Esquecendo o desprezado Traído e machucado Mas você tem uma vida Tudo você Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus E o Senhor Amado Ele diz a mim Amado Senhor Olha o Senhor Amado Quando é o céu Esmaltado Perseguido E humilhado Mas você tem valor Esquecido Desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Só mais desprecida Pelo seu Criador Entre os amados Pois é escolhido Amado do Senhor Você é amado Amado do Senhor Aleluia Irmãos, eu tenho que compartilhar Algo com vocês Aleluia Aleluia Esse hino fala muito comigo Aleluia Porque as vezes nós Nós mesmo, não precisa ninguém dizer não A gente se sente tão pequeno Aleluia E quando me convidaram Pra fazer essa palavra Eu disse, Senhor, eu Eu não sou ninguém, Senhor Eu não tenho capacidade Aleluia Aleluia, chame outro O Senhor quer dizer pra mim e pra você Nessa noite Ele escolhe Aleluia Quem escolho sou eu E quando eu escolho Eu capaceio Aleluia Porque ele disse a mim Filha Tá pensando que as tuas que vai falar Tu não vai falar nada Tu não fala nada Quem fala sou eu Porque eu sou grande Eu sou Eu que eu falo Eu que faço você louvar Aleluia Porque se você tivesse um momento Você não louvava nada Aleluia Mas o Senhor faz assim Ele pega o vaso Aleluia Ele lapida E ele traz aqui pra igreja E o pastor é responsável Para achar esses vasos Aleluia Irmão Deus tá te cobrando Aleluia Ele sabe Ele disse que você sabe o que é Aleluia E ele fala pra você hoje Tá no tempo Aleluia Já está no tempo Aleluia Você tem um chamado comigo E você está se acovardando Está no tempo Se levanta e faça o meu teomando Aleluia E o Senhor faz assim O Senhor pega Aquilo que não é nada Que não é ninguém E coloca aqui Pra falar do amor de Deus Aleluia Glória a Deus E aqui eu agradeço a rica oportunidade Mais uma vez Dizendo que é uma honra estar aqui Aleluia Me desculpe se eu falei algo Que não agradou Mas não foi eu Foi o Senhor E enquanto ele disser Que quer que eu fale O que eu Olhe O que eu coloco na sua boca É o que eu quero que você diga Então não fale nada Que eu não lhe diga Então enquanto ele disser Diga isso Eu vou dizer Se ele disser assim Irmã Diga uma coisa Que repreenda aquele irmão E eu vou dizer Aleluia Porque estamos aqui Pra fazer a vontade do Senhor Porque grande é que é ele Somos pequenos Não somos nada Mas o Senhor é grande Aleluia E quando ele repreende Minha irmã É por amor Aleluia Ele te repreende Por amor Viu irmã Aleluia E o Senhor Tem grandes coisas Pra fazer na tua vida Que não fez ainda Porque você não está fazendo Pra Deus Aleluia Ele disse Que você é um vaso grande Aleluia Ela é uma mulher de Deus Aleluia Não tenha medo Minha irmã O Senhor já capacitou Há muito tempo Aleluia Ah Jesus Ele disse ainda mais Se tivesse aqui Minha irmã No dia que o rapaz Estava aqui Bêbado Você tinha repreendido Os demônios Aleluia Entende o seu chamado Como é grande Como é fiel E essa igreja Precisa de ti Minha irmã Aleluia Grandes são as regiões De demônios Na minha vida Que era no meu Me coloca Coloca contra o Senhor Na vida dos irmãos E você tem esse dom Maravilhoso Que o Senhor te deu Aleluia Aleluia Deus diz que te ama Aleluia Aleluia Agradecer a oportunidade Em nome de Jesus Quero dizer que estou muito feliz Que essa igreja É minha Que eu amo todos Que estão aqui Sem falsidade Aleluia O Senhor me deu Uma capacidade Para amar Que eu não tinha Aleluia Eu não tinha Essa capacidade De amar Mas o Senhor Quer fazer essa igreja Uma igreja nova Uma igreja diferente Aleluia O Senhor quer levar Essa igreja Para grandes cantos Uma nação Aleluia O que eu quero fazer Nessa igreja É grande É sobrenatural Aleluia Esse é um povo Diferenciado Pastor Essa igreja Diferenciada O Senhor diz A terra Não tinha Não tinha Uma igreja Como essa Tenho eu Separado O homem De Deus Para mudar A sua vida E trazer a salvação Aleluia Porque se não fosse isso Todos nós Eram tragados Para o inferno E o Senhor Está dando Essa oportunidade Então vamos Se levantar A igreja Do Senhor Aqui tem saudade De Deus Tem mulher Que louva Tem mulher Que prega O Senhor Vai fazer Na tua vida Também Aleluia Na minha irmã Aleluia Quero ver você Pra irando aqui Em nome de Jesus Aleluia O Senhor Quer levantar O exército E não é de fora Não O Senhor Diz pra mim Os de fora Tem vícios Aleluia Os de fora Tem doutrina Do homem Aleluia Eu quero lapidar Gente nova Gente com pensamento Novo Gente de busca De salvação Aleluia O Senhor Quer fazer um ministério Novo E eu creio Nesse ministério E eis-me aqui Pastor Eis-me aqui Onde o Senhor Me mandar E o Senhor Permitir Estarei Levando a palavra Do Senhor Aleluia Eu queria perguntar Se tem alguém Aqui pra Jesus Hoje Foi? Aleluia Jesus te ama Viu? Aleluia Eu quero ver Você aqui também Pra ir Antes louvando o Senhor Viu? Desculpa Quem? Ô Sandra Aleluia Deus é fiel na tua vida Você tá vindo com o mocinho, né? Olha aí, ó Deus fazendo Temos que dar lugar Aleluia Quando damos lugar Ao Senhor Irmã Não tem como dar errado Estava eu ontem à noite Preocupada Mas orando Mas orando Entregando Termino já E o pastor Porque quando Deus manda a palavra E Deus hoje Me dá um coração Calmo Paciente Passivo Aleluia Sabe por quê? Porque todas as preocupações Quando o Senhor Entra na sua vida Irmã Socorro Elas saem Aleluia Aleluia E aqui eu termino dizendo Dois anos atrás Eu recebi Uma profecia Do irmão Na igreja Na unificada de a fé E ele disse a mim Você louva? Eu disse Não Eu canto Mas eu não sei cantar direito não E eu disse Você vai pregar A palavra de Deus Aleluia E Deus usou aquele irmão Menor da igreja Sabe aquele irmão Que você nem percebe Porque nós somos soberbos Às vezes tem um irmão Que ele Ô Glória Não é que tem um irmão Que está no corpinho ali Chorando Embaixo dos pés do Senhor Que tem mais um santo Que a gente está gritando E ele lá Quietinho Ele me chamou E disse Irmã Você vai levar A palavra do Senhor E eu disse Meu Deus Esse homem Está perturbado Nem falar Nem conhecer a palavra Eu sei Mas aí o Senhor Ele capacita E hoje Vem as palavras Que o Senhor Trouxe para vocês Não existe Provação maior De Deus Aleluia Não rejeito O teu chamado Aleluia E busquei o Senhor Encontra tudo Glória a Deus E é que ele serve Amém Eu sou o Fabinho E hoje está Fazendo uma aliança Com aquele que é Fiel Deus Todo-Poderoso Aleluia Aleluia Saudar uma igreja Na paz do Senhor Amém A uma igreja Quem trouxe a sua Bíblia Aleluia Por bondade Abra no salmo Número 18 Fui incomodado A fazer uma breve leitura Salmo 18 Apenas um e um dois Diz assim Eu te amo Senhor Força minha O Senhor é minha rocha A minha cidadela O meu libertador O meu Deus O meu rochedo Em quem me refugio Grande soberano Deus Pai te apresenta aqui O teu servo Pai Pai escreve uma nova história Na vida dele Pai 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 o seu passado É apagado neste momento E abre-se as forças Dos céus E derrama sobre ele Pai Uma nova história Pai Aplanha os seus caminhos Oh Deus Pai Eis aqui o teu servo Pai Abre o seu coração Para a tua obra Coloca no teu coração Temor e zelo Pela tua palavra Pai Ela é nova criatura Lavada e remida Pelo sangue de Jesus Terrama sobre ele Pai O escudo O inimigo não mais tem poder Sobre a vida dele Calça ele Pai Com a sandália da salvação E o capacete da justiça E coloca no seu coração Amor e zelo Pela palavra Pela tua obra Deus Pai Eu te apresento também A tua serva Pai Que vai estar trazendo A tua palavra Pai Nas semanas conseguidas Pai Põe a ela Pai Com a sabedoria Que vem dos céus Pai Eu abri a boca Da tua serva Pai Que teu espírito Egoe palavras Para tua igreja Arrevestimento De poder Autoridade Sobre a vida Da tua serva Reveste Pai Desde a planta Do pé Ao Pai